Olá, meus amores, meus lindos, minha linda, meu lindo. Bem-vindo ao novo vídeo. Meus amores que estão pela primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever, meus amores, e de fazer parte desse canal abençoado, dessa família abençoada. Amém? Seja bem-vindo, meus amores. Quero compartilhar com vocês hoje novo coleus e adubação de cobertura. Olha que lindo, meus amores, que lindo. Eu gravei um vídeo aqui mostrando os coleus e ele estava bem pequenininho, né? Ele estava pequeno, olha como ele desenvolveu. Olha essa mudinha. Ele muda, né? Ele pode ser trantado em meia sombra, em sol, em sol pleno. Só que no sol ele muda de cor. O sol, ele muda de cor, meia sombra. Pegando só um pouco de sol da manhã, ele fica com essa cor aqui. E olha que lindo, eu acho. Ele, assim, é todo rendadinho, ó. Todo rendadinho. Todo rendadinho, amores, ó. Assim, ó. Ele faz, né? Eles são lindos, são uma planta comum, mas com variedade de cores fantástica. Cores e espécie. Né? Esse aqui é um rendado. Né? Eu acho ele bem delicado. Tanto você pode plantar ele, ele é a busto, né? Ele é a busto. O seu caule é linhoso, né? E ele pega somente retirando, assim, o caule, né? Você pode tirar um, ele está destacando. Tanto faz com raiz, qualquer pedaço que você retirar do caule, ele dá uma boa, dá uma... Ele pega, né? Ele pega, prospera e vai pra frente. Porque sempre eu estou falando de adubação de coberturas, amores. Porque a adubação de cobertura, sempre você está repondo nutrientes novos em sua planta. É muito, muito importante mesmo, né? Então, sempre porque você vai regando o seu, o seu, regando o seu, sua planta, sua planta, e ela vai lavando o substrato. Então, e vai cedendo, vai ficando vago, né? Então, esse vago eu preencho com uma nova adubação, né? Pra que ela esteja sempre bem nutrida, né? Esteja bem nutrida. Esse aqui, amores, essa planta Coleus, ela se adapta bem em solo, em vasos. Com quase todos os tipos de substrato, né? Do mais simples, do mais simples ao substrato de floreiras, para floreiras, né? O substrato pronto, o substrato que você prepara, né? Aí, o que você tem disponível nas suas mãos, disponível, você pode estar usando. Ele é muito lindo. Eu acho ela linda para decoração, muito fácil de cultivo. E lindíssima com suas variedades, suas espécies. Uma planta bem simples, né? Ela é bem simples. E é isso, meus amores, que eu tenho hoje, para compartilhar com vocês essa maravilha, esse maravilhoso Coleus, rendado, né? Que eu falo, e mais adubação, mais dica, né? Que você... Ó, amor, isso é uma dica importante, que sempre gosto de estar falando para os meus amores, que faz pergunta para mim, como você deve regar a sua planta? A regra que eu uso, né? A maneira mais eficaz que eu uso e que dá subcerto para mim, porque eu vejo assim, né? O que eu tenho estudado sobre as nossas plantas depende de cada região, meus amores. Então, a maneira mais eficaz é assim, ó, com o dedo no substrato. Aqui, né? Aqui, ó, você sente, quando você coloca o seu dedo no substrato, você sente se ele está úmido, se está encharcado, se está seco, precisando de regra. Então, essa aqui é a maneira eficaz que você não erra na sua regra, tá bom? Sucesso para você, meus amores, sucesso, meus amores, para você. Que Deus abençoe suas mãos, onde você colocar as suas mãos será abençoada pelo nosso Deus e aonde você colocar a planta os seus pés será uma terra conquistada por Deus. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Amém? Fico com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração. Tchau! Tchau, meus amores. E até lá! Tchau, tchau!